O segundo Banco Central, o mercado revisou mais uma vez para cima a previsão da Selic. A agência de classificação de risco Mudes deu um upgrade na nota brasileira. Solta a pena. Vai. Nossos comerciais, por favor. No semestre, o Brasil nunca vendeu tantos imóveis novos na história. O dado é bem importante. HES, HMP, NR e R2V. Hoje eu vou te falar porque essas siglas são tão importantes na hora de você comprar o seu imóvel para investimento ou para moradia. Estas siglas podem impactar diretamente como você vai viver no seu condomínio, se você estiver comprando imóvel para moradia. E se você estiver comprando imóvel para investimento, isso pode impactar diretamente na rentabilidade que você vai ter ao longo dos anos. Primeiro você vai saber o que significa HES e HMP. HES e HMP são dois tipos de moradias que têm incentivo da prefeitura e por isso elas têm preços bem mais baixos. HES significa Habitação de Interesse Social. Esse tipo de habitação é destinado a famílias de renda baixa, rendas entre 3 e 6 salários mínimos. HMP, ou Habitação de Mercado Popular, se enquadra em famílias que têm renda entre 6 a 10 salários mínimos. É muito comum HES e HMP estarem muito próximos sempre a grandes centros, linhas de metrô e linhas de trem. A grande pergunta é, investidor também pode comprar? É claro que pode, investidor também pode comprar. A única coisa que você precisa saber é que o investidor vem no contrato, você está comprando um HES ou HMP. Existem algumas regras específicas que você tem que seguir. Os requisitos mais importantes para você saber é que poderá alugar ou vender o imóvel apenas para pessoas com a faixa de renda aplicada na lei. Essas que eu falei agora há pouco. Deverá aguardar o período de 10 anos para vender o imóvel a pessoas que não se enquadram na lei. Ou seja, se você é um investidor e quer pagar muito mais baixo no imóvel, um HES ou HMP, você tem que saber que esse investimento é a longo, a longo prazo. E você vai ter muita rentabilidade e muita valorização também. Se você quiser saber mais informações sobre o decreto que regularizou o HES ou HMP aqui em São Paulo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você obter todas as informações e ficar por dentro de como funcionam todas as leis em relação ao HES ou HMP. E agora eu vou falar sobre o NR. NR significa imóveis não residenciais. Ou seja, são imóveis que são destinados apenas para fins comerciais. Esses que são geralmente usados para AirBnB. Os NR são imóveis que naturalmente são locados para AirBnB, que hoje é o maior foco dos investidores. O preço deles é um pouco maior do que HES ou HMP. E a condição de pagamento da planta também muda um pouco, de acordo com a incorporadora ou construtora. Os NR geralmente eles são lá no primeiro, segundo ou terceiro andar. Às vezes também vai até o quinto e sexto andar, mas isso é raramente. E por que isso é muito importante você saber? Porque os NRs, eles são imóveis que eles não se misturam com os imóveis residenciais. Geralmente esses imóveis, eles têm elevador diferente, são separados, entradas diferentes. Porque as pessoas que moram nos residenciais, elas não gostam de conviver em conjunto com as pessoas que locam por curta temporada. E agora eu vou falar para vocês do R2V. R2V significa imóveis residenciais. Esses são os normalmente vendidos para moradia. São edifícios que têm de 6, 7, 8, 10, 20, 40 andares que nem esse daqui que eu estou gravando hoje. Olha o tamanho desse closet, que bonito. Por isso que eu quis gravar nesse closet, porque quer dizer que é um imóvel para moradia. Agora que você sabe a diferença entre HES, HMP, NR e R2V, agora ficou fácil. É só me procurar para você encontrar o imóvel que você precisa, seja para moradia ou para investimento. Obrigado. 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 Obrigado.